Eu conheço a Novo Tempo desde pequena, tanto eu quanto as minhas irmãs, a gente ouvia muito a Novo Tempo, porque meus pais ouviam, não tinha televisão naquele tempo, então era só a rádio, então a gente já acordava, inclusive tinha um dia na semana, que acho que era o sábado, que a gente acordava sempre ouvindo as músicas, tinha um período da manhã que era só música, tocava tipo aquela assim, sem parar, né? Então eram várias músicas, a gente acordava nesse clima já de músicas, sempre nesse dia da semana. Bom, depois de alguns anos nós mudamos aqui para São Paulo, né? Daí não tinha, a gente não ouvia muita rádio mais, porém tinha TV, então já estava no tempo da TV e era muito bacana, a gente ouvia muito, assistia à televisão, não conta? No caso era por, era mais nos programas, tinha os infantis, que a gente curtia bastante, de música, porque desde pequena a gente já foi criado, ouvindo muitas músicas e aí tinha um Está Escrito também, que todos os domingos tinha de manhã. O meu pai assistiu e está escrito. Era assim, que antes, na verdade, tinha um dia só na semana que passava, mas não era TV Novo Tempo, se eu não me engano. Daí, depois que passou a TV Novo Tempo, aí a gente continuou assistindo, todo domingo levantava para poder assistir esse programa que passava. Sabendo que a Novo Tempo está com a gente todo o tempo, né? Esteve desde o início com a gente, então por que não ajudar a continuar a fazer parte da história de uma outra pessoa, de uma outra família, né? É muito bom saber que a gente faz parte disso, só que agora, estando ajudando a continuar. A rádio está no ar, a televisão está no ar, agora eu vejo todos os programas, eu vejo todos os apresentadores, mas eu também sinto que faço parte daquilo, de certa forma. Eu confio completamente no meu dinheiro na Novo Tempo, porque eu sei que ele vai ser bem investido. E eu sei que a Novo Tempo ela vive especificamente da doação. E se eu não ser um anjo da esperança, se eu não sou uma dessas pessoas, não fizer a minha parte, eu sei que daqui a algum tempo, talvez o meu filho não continue a ouvir na rádio, talvez não exista a televisão, então por que não fazer parte dessa história? Quando a gente descobre que uma pessoa assistiu, que uma pessoa ouviu a música e foi transformada por conta da minha doação, na verdade é uma alegria. talvez não saber por que eu não fui anjo há tempo, sabe? Por que eu não fiz isso antes? É muito bom, é gratificante, na verdade.